E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Dragon Rapaziada, isso daí mesmo, nós estamos aí em busca do Zé Long, galera Do Zé Long aqui, ele custa 2,60, galera, custa bastante coisa de ouro Nós temos ali, ó, 200k de ouro E hoje nós vamos jogar, vamos jogar pra gente conseguir bastante ouro Então a nossa missão é o quê? Ouro no jogo Então vamos lá, partir com tudo aqui, rapaziada Vá botando um like, se você não é inscrito no canal, se inscreve Dá essa moral pro Tubarão aí, beleza? E meu Instagram tá aí embaixo, minha página do Facebook também Rapaziada, dependendo de quantidade de gente que tiver lá no Instagram Eu vou tá fazendo sorteio lá pra vocês, então ficam ligados aí Adiciona o Tubarão no Instagram, galera Adiciona no Instagram aqui e vambora, galera Vambora aqui, ó, olha isso aí, ó, chegamos aqui, ó Vamos ver qual é a missão aqui, rapaziada Vamos ver qual é a missão aqui, ó, tá vendo aqui, ó Acumule, nós já vamos chegar aqui nessa primeira missão aqui, ó 5k e 200 de ouro E a outra é mergulhar, cara A outra é mergulhar e pegar as corujas, cara As corujas aqui, onde corujas... Eu nem faço ideia onde tem corujas aqui na parada aqui Mas a gente vai lá, galera A gente vai lá, beleza? A gente vai lá, beleza? A gente vai lá, a gente vai lá Uma parada que eu reparei aqui, galera É que o emulador Quando você entra lá direto no jogo, ele trava Então você tem que ir devagarinho, no miudinho Sapatinho, né, rapaziada? Pra poder conseguir as paradas aqui todinha aqui, beleza? Vambora aqui, vamos descendo aqui, de boa Beleza? Eu peguei umas paradas ali, mas eu nem vi se era coruja Vamos ver aqui, ó Não, não era coruja, beleza? Deixa nos comentários onde a gente acha as corujas aqui, rapaziada? Mais fácil Opa, peguei uma paradinha amarelinha ali, ó Ó, e não era não, malandro Que coruja é essa que não aparece pra gente, rapaziada? Beleza, show Show de bola, vambora Pega geral aqui, pega geral De novo, de novo o tubo aqui, ó Querendo pegar as corujas E não acha as corujas, galera E não acha as corujas Vambora, vambora Beleza, show de bola Isso aí, garoto Vamos descendo aqui Vamos pegando os formigão aqui, boladão E eu vou fazer o macetinho do mergulho, galera Vou fazer o macetinho do mergulho aqui Junto com vocês aqui, ó Beleza, show de bola Queima todo mundo aí, galera Queima todo mundo aí Hi, 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 hi O bafo tá quente, malandro O bafo tá quente aí, ó Show, show de bola Beleza, beleza, beleza Mergulho aqui, ó Rapaziada Ah, moleque A missão do mergulho Vou mostrar pra vocês aqui, hein A missão do mergulho Vou mostrar pra vocês aqui Qual é a ideia aqui, ó Ó, fica aqui assim, ó Galera, fica aqui assim, ó Ó, fica mergulhando pra lá Mergulhando pra cá Mergulhando pra lá Olha ali, ó Vamos ver quanto que a gente já fez de mergulho ali, ó 49 de mergulho, beleza? Então essa é a estratégia do mergulho Claro que eu não vou ficar aqui Fazendo essa parada com vocês aqui, né, galera Vou fazer off aqui O mergulho e vou fazer off, beleza? Vambora aí, ó Show de bola Pega ele geral aqui Porque a gente aqui é boladão Isso aí, moleque Isso aí Boa, garoto Boa, boa Boa isso aí Uh, moleque Bafo quente, galera Já que a gente tá com o bafo quente aqui Vamos aproveitar aqui, né Vamos aproveitar aqui o mergulho aqui, ó Vamos aproveitar o mergulho aqui Show Queimar geral aqui, ó É, moleque Aí sim, ó Quem sabe as crujas estão aqui dentro Quem sabe Beleza, beleza? Aqui tem morcego, né, galera? Aqui tem morcego Quebra geral aqui Beleza, tá maneiro Vambora, rapaziada Vambora Vamos voltar pro nosso setor lá Porque a gente nada Aqui é o nosso dragão nada, malandro Aqui é o nosso dragão nada É boladão mesmo, beleza? Show de bola Desce aí, tuba Vambora, rapaziada Vambora com ele Porque o curo vai comer, galera O curo vai comer aqui Opa, missão já concluída aqui, ó Concluímos ali, ó 5k aqui, ó Já demos vários mergulhos aqui Beleza, show de bola Mas vamos lá, cara A gente precisa de ouro, né, galera? A gente precisa de ouro aqui, ó Nós já conseguimos bastante ouro aqui Tá maneiro Pega aí, ó Show Vamos subindo, galera Vamos subindo aqui, ó Vamos por aqui Que a gente já foi por ali, beleza? Isso aí, galera Peguei logo os dois de uma vez, galera Peguei logo os dois de uma vez aqui Pra largar de ser besta Pra largar de ser besta aqui Ficar se focando a gente aí, ó Ouro aqui, ó Beleza, show Desce aí, tuba Desce aí, moleque Vambora aqui, beleza Show de bola Isso aí, garoto Isso aí, ó Vambora Isso, moleque Aí sim Opa Quase Caraca, ele pegou, né? Ele pegou Pegou na minha frente Olha lá Aplicou na gente? Tá aplicando na gente, malandro É, seu puto Caraca Pega ele Pega ele Não, não vai fugir, não Moleque Aí sim, parceiro Pega geral, pega geral Vambora, malandro Vambora Que a missão aqui É subir muito ouro, malandro É subir muito ouro aqui Tá muito perto, rapaziada Tá muito perto mesmo De chegar Uhul Moleque Queima todo mundo aqui, galera Queima todo mundo aqui, ó Boa, moleque Queima o gigante Queima o gigante Queima o gigante aí Aí sim, rapaziada Caraca Caraca, olha isso Bafo Baforão, boladão, malandro Que isso, cupade Pega ele aí, ó Caraca, não pegamos Ah, pensei que ia pegar ele Beleza, show Queima todo mundo aí, ó Sobe, tuba Sobe aqui Caraca, malandro Que lindo, parceiro Uhul 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 Caraca Olha a pontuação que nós fizemos, galera Vamos voltar aqui Que aqui eu vi várias paradinhas de ouro aqui, ó Beleza, show 5k de ouro já 5 não 4k de ouro Beleza, show de bola Vamos por aqui, ó Pega esses goblenzinhos Boladão Beleza, show Aí, ó Aqui tem essa aeronave aqui, ó Que atira na gente Beleza, show Beleza Ela é bolada Ela ataca a gente com Caraca, malandro Pega aí, ó Tu, vai Pega aí Porra, tá difícil Você pegar aquele bagulho ali Pega os goblenzinhos Vai correr não, parceiro Não vai correr não Porque a gente aqui é do mal Ah, é, seu puto Peguei antes dele explodir, hein Rapaziada Que mole, hein Olha isso aí, galera Olha isso aí, ó Não teve comercial Pra gente aqui Nós vamos de novo aqui Brincando nessa brincadeira aqui, ó É, consegui uma quantidadezinha Boa de ouro, cara Consegui uma quantidadezinha Boa de ouro, ó Falta pouco Falta só 50k Vamos lá, vamos lá, rapaziada Tomo de volta, galera Tomo de volta o jogo aqui, beleza A gente sempre cai aqui, né Tinha que cai em outros lugares Diferentes, né, rapaziada Tinha que ter uns lugares Diferentes aqui pra gente Beleza Show de bola Pega geral Aí sim Aí sim Vambora, galera Vambora Bafão Bafão aqui, ó Show Chegou o bafo quente aí do Dragonzort Boladão, ó Queimando tudo, rapaziada Queimando tudo aí, ó Podia vir aquela Febre boladona, né, malandro Ha, ha, ha Moleque Aí sim Porra, pensei que eu ia pegar o Outro aqui, né Ó os goblins, ó os goblins Bolado, né, cara Pegando todo mundo aqui, rapaziada Pegando todo mundo aqui Ó, de novo Quase que a gente cai nessa bomba aqui, cara Essa bomba tá marcando A gente tem que ficar esperto Rapaziada Tem que ficar esperto ali Olha lá Peguei na bomba Peguei na bomba, né, cara Beleza Peguei Pega aí, ó Pega aí o óculos Boladão Vamos descendo, galera Vamos descendo aqui, ó Ih, moleque Aí sim, parceiro É agora Olha o estrago, rapaziada Olha o estrago Hi, hi, hi Queimando todo mundo, rapaziada Queimando todo mundo Torrando geral Estamos torrando Ha, ha, ha Ah, moleque Que isso, Orlando Fizemos a pontuação monstra aqui, hein, galera 200 já, hein 200 Boa Show 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 de bola Pega todos os goblin Rato Tazana que tem aqui Tudo Beleza Pegamos ali a Opa, opa Estamos chegando aqui no setor bolado, hein, rapaziada Estamos chegando aqui no setor bolado Beleza Nós já estivemos aqui, hein, rapaziada Já estivemos aqui Beleza Vambora Bafo quente aqui Bafo quente aqui Vamos passar pro lado de cá aqui, rapaziada Por causa do bafo Vambora Isso aí Isso aí, ó Beleza, beleza Passa direto Tuba passa direto Uh Queimando todo mundo, rapaziada Queimando todo mundo Isso aí, garoto Boa Vou ter que passar aqui de novo? Não Aqui a gente pega eles aqui, ó Opa Eu acho que eu peguei uma coruja ali, hein Eu acho que eu peguei uma coruja ali, ó Se fosse morcego era top, né Morcego tem de montão, né Quebramos aqui Beleza Show de bola Vamos ver aqui onde a gente entra aqui Ó, ó Chegamos aqui descendo com violência Uh Pega os goblins, galera Pega os goblins E vambora Vambora Boa bruxinha voadora ali, ó Pequenininha de ouro Aí sim, garota Aí sim Vamos sapecar todos Todos eles Vamos deixar ninguém Ninguém pra contar a história aqui, mano Vamos lá Vamos lá, rapaziada Vamos lá Que isso, rapaziada Vambora aqui, beleza Show de bola Isso aí Caraca, malandro É Tão pegando aqui as paradas todinha aqui Vambora Passa por aqui Será que a gente desce aqui, rapaziada? Não desce não, ó Não desce não Travou Pega aqui as coisas aqui Vou morrer Caraca, vou morrer Dando crítico Peguei, peguei, peguei Olha a quantidade de ouro Que veio pra gente aí, ó Boa Peguei aqui Até o gigante de ouro Aqui, mano Isso aí, rapaziada Isso aí, ó Até que não fizemos muito de ouro Nessa vez, né Na outra fizemos demais, né Pega aí, ó Ih, moleque Peguei geral aqui, rapaziada Peguei geral aqui Eu vi aqui Eu vi uma paradinha aqui de Boa Ah, moleque Vamos pegar fogo Vamos pegar fogo aqui embaixo Aqui Beleza Show de bola Uh, sobe, tuba Sobe, tuba Aqui o dragão ali A gente não mata, né Esqueci Esqueci Uh, moleque Ah, esse fogo aí Não era pra danificar a gente não, né Porque A gente cospe fogo Certo Não era pra matar a gente, né Não era pra matar a gente Vambora aqui, ó Pega aqui as paradas aqui Estamos conhecendo Um área nova daqui Que a gente não conhecia Beleza Isso aí, ó Pega eles aí, beleza Vambora Boa, rapaziada É daqui que nós viemos, né É daqui que nós viemos Pega ele Caraca Eles estão batendo doído na gente, rapaziada Estão batendo doído na gente Vambora, vambora, vambora Quando eu sair daqui Eu vou encerrar aqui Porque eu quero ver quanto que eu fiz, hein Quero ver quanto que eu fiz, hein Vamos ver Quanto de ouro que nós fizemos aqui Beleza Vamos lá Vamos lá Isso aí Caraca, malandro Ó Saímos aqui Rapaziada Eu vou morrer aqui Pra gente poder ver Quanto que a gente fez, hein Ó Chegamos Chegamos Vamos ver aí Quanto que de ouro Que a gente já tem aqui Pra gente poder Ó 216 ali Amanhã Eu trago comprando ele Pode escrever o que eu tô falando, rapaziada Amanhã eu trago comprando ele Valeu Eu espero que tenham gostado do vídeo aí Tamo junto Abração Fui 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 Fui